Oi, oi, tudo bem com você? Eu espero muito que sim. É o seguinte, essa semana muitas pessoas têm perguntado sobre a E-Tech Power, que é a nossa plataforma completa de estudos para a E-Tech, com materiais, videoaulas e toda a metodologia. E pensando nisso, então, eu resolvi mostrar como é a E-Tech Power por dentro. Realmente um tour pela plataforma para você saber o que tem na E-Tech Power, como é que ela funciona, como que ela aparece no caso de quem usa celular. Então, vamos lá! Bom, assim que você faz o login na E-Tech Power, ou seja, coloca o teu e-mail e a tua senha, você vai ter acesso aqui à nossa plataforma. Então, você vai clicar em E-Tech Power e você vai abrir aqui o nosso espaço em que você vai encontrar as aulas, conteúdos, materiais, etc. Logo de cara, você tem a secretaria, ou seja, é um centro de informações ali em relação à E-Tech Power, informações úteis, como o funcionamento da E-Tech Power, o termo de adesão, como usar a E-Tech Power corretamente para conquistar a tua aprovação, como tem que ser a tua rotina, como tem que ser o teu momento de estudos, o que você vai ter que fazer no seu dia a dia para que você conquiste a tua aprovação. Então, logo de cara você já aprende ali como é que funciona a E-Tech Power e depois que você conclui essas aulas da secretaria, a gente vai então para o nosso módulo 1, que é o módulo Aprendendo a Aprender dentro da etapa de fundação. A gente trabalha com etapas na E-Tech Power, então a fundação é a primeira etapa, aquela em que você cria a tua base de estudos, tá? Aquilo que eu sempre falo, né, dos tópicos basais e de saber como estudar, tá? Então, você vai ter aqui na fundação Aprendendo a Aprender, a primeira coisa vai ser um diagnóstico de desempenho para você saber qual o teu nível agora e saber o que você precisa melhorar, então, daqui para frente. Você tem um vídeo, tem os materiais ali para você baixar e fazer o diagnóstico e você tem o formulário para preencher depois. Aqui nesse módulo também você vai aprender, então, como criar tua rotina de estudos e o jeito que realmente funcione para a E-Tech, como ter um cronograma de estudos correto, sabe? Porque existem técnicas para fazer o cronograma de estudos, como, por exemplo, a técnica FDI. Também vai aprender aqui a fazer resumos que funcionam para a E-Tech, né? Porque não pode ser qualquer resumo, tem que ser um resumo que realmente sirva, porque a E-Tech costuma exigir, inclusive, aqui na aula de resumos, você vai ter um exemplo ali, então, de como fazer o resumo. Tem aqui a aula explicando direitinho o que você precisa colocar no teu resumo. Eu mostro na tela aqui, né? Então, tem a aula, tem o slide atrás para que você consiga acompanhar melhor, tem exemplo, enfim. Então, você consegue ver direitinho como fazer teus resumos. Tem a aula sobre resolução comentada, tem também a aula sobre a técnica RGE, que é a técnica que a gente mais utiliza para fazer revisões. E também você aprende ali como usar o estudo dirigido para a E-Tech, ok? Logo em seguida, a gente tem o módulo 2. Perceba que, conforme você vê as aulas, elas ficam verdinhas. Aparece um ok ali, né? Um check, mostrando o que você concluiu. E aqui o módulo 2 é o módulo de tópicos basais mesmo. Então, ainda é a etapa de fundação, só que agora você vai para as matérias, tá? É aquilo que eu sempre falo, né? O teu estudo precisa ser gradativo. Começar pelo básico, depois o médio, depois o avançado. Ou seja, técnica BMA. Aqui na E-Tech Power o conteúdo já está organizado na técnica BMA. Então, na aula de matemática, do módulo de tópicos basais, você vai ter o primeiro tópico ali de matemática, sabe? Os primeiros tópicos que você precisa ver, né? Então, aqui já está tudo seguindo BMA. E lembrando que o conteúdo da E-Tech Power é um conteúdo já direcionado. Tem também aqui as etapas de estudos. Então, tem a sondagem para você fazer. Tem a fixação também, que é o material da aula. Tem a resolução comentada. Eu sempre falo do poder da resolução comentada, o quanto ela é útil e importante, né? E a gente tem resolução comentada para cada aula, tá? Então, abaixo você clica ali, vai abrir uma outra tela e você consegue ver a resolução comentada. E a gente tem também aqui abaixo a transcrição da aula, inclusive, para que você consiga acompanhar melhor, certo? Outra coisa bastante interessante é que a plataforma já facilita o teu estudo totalmente. Tem, inclusive, uma aba para anotações, tanto no celular quanto no computador. Você clica na aba de anotações e escreve sobre o que você aprendeu nessa aula, os principais conceitos, fórmulas, dados, enfim, o que for importante para você. Aí você clica em salvar, clica no enter, enfim, o botão que tiver no teu celular. E aí você salva a tua anotação para consultar depois quando você quiser, tá bom? Então, isso facilita muito, né? Porque até quando você estiver no ônibus ou fora de casa, você consegue estudar. E aí, chegando em casa, você pode fazer um resumo e as outras etapas do teu estudo, tá? Facilita bastante para quem tem pouco tempo. Também tem uma aba para dúvidas. No computador aparece o botãozinho escrito dúvidas e no celular é uma interrogação. Quando você clica, abre a caixinha de dúvidas, você vai, então, escrever a tua dúvida. E aí, o nosso time de suporte vai receber a tua dúvida, tá? E a gente vai responder a tua dúvida por e-mail, certo? Lembrando também que a gente tem as nossas Power Classes, que são ao vivo, para tirar as dúvidas. Então, quando você manda uma dúvida, por exemplo, em relação a uma questão que você não entendeu, algum conceito ou alguma coisa, a gente te explica na Power Classes ao vivo. E tem gravação na Power Classes, mas já já eu falo sobre isso. Então, você envia a tua dúvida, perfeito. E aí, você pode, então, depois que concluir essa aula, né, classificar essa aula ali com as estrelinhas que você considera que são válidas em relação ao conteúdo que você aprendeu. E é isso, tá? Daí, ainda, no nosso módulo de tópicos basais, né, você vai ter, então, os outros tópicos basais que você precisa aprender. Então, você vai ter tópicos basais de outras matérias. Você pode passar a aula clicando naquelas setinhas que tem ali, ou voltar uma aula, ou avançar uma aula. Ou você pode voltar para a tela principal mesmo. E aí, na tela principal, você vai conseguir ter ali as outras aulas, tá? Você pode fazer como você preferir. Ou usando as setas, ou voltando, tá bom? E como eu falei aqui, a gente já segue o BMA e o conteúdo da E-Tech Power já é direcionado. Ou seja, quem é da E-Tech Power não precisa fazer mapeamento de prova, porque o nosso conteúdo já está mapeado mesmo. E a gente tem ali, inclusive, um simulado ao fim do módulo de tópicos basais, porque simulados têm que ser usados do jeito certo, né? Então, simulado é depois que você viu aqueles tópicos, você faz um simulado com questões daquele nível de conhecimento e que tenham o grau de exigência do vestibulino. Então, não é pegar prova antiga e dizer que é simulado. E sim, você ter questões que elas vão ter aquele padrão do vestibulino, é claro, mas que sejam do nível do conteúdo que você estudou. Então, aqui, esse primeiro simulado é com base nos conteúdos de tópicos basais que você já viu. Depois, ali, a gente tem o módulo de construção, né? Enfim, os outros módulos seguindo o BMA, tá? Então, na construção você vai ter ali mais alguns tópicos, né? E aí, a cada semana você vai ter um módulo diferente até chegar ao módulo 8, que é o módulo de domínio, tá? Que é o conteúdo avançado. Então, aqui a construção tem nível iniciante, tem nível intermediário e tem nível avançado, beleza? E é isso aqui, então, em relação aos módulos como um todo, né? Que você vai ver. Como eu falei, você pode ir marcando as aulas como concluídas. A gente tem também questões extras em alguns momentos importantes para você praticar mais. Também temos alguns bônus, enfim. Então, essa é a visão geral da plataforma pelo celular, certo? Pelo computador tem as mesmas coisas, só que ela fica maior, fica no tamanho da tela do seu computador. E outra coisa que é importante que você saiba também, né? Como eu falei, a gente tem as Power Classes. E aí, então, abaixo das aulas você consegue ver as gravações das Power Classes, tá vendo? Então, tem ali Power Class 1, Power Class 2, 3, 4 e assim por diante, né? Então, as Power Classes acontecem, sim, ao vivo, mas caso você não possa participar, ou então, se você participar ao vivo, mas quer rever alguma coisa, enfim, você pode ver as Power Classes gravadas na E-Tech Power. Você consegue acessar a gravação das Power Classes, e aí você consegue tirar suas dúvidas e aprender mais também, né? Porque às vezes você não teve uma dúvida, mas algum outro Power teve uma dúvida, enviou, e você, coincidentemente, tinha aí uma dúvida semelhante, alguma coisa que queria saber também em relação àquele mesmo conteúdo, certo? Como você viu, a plataforma é bem fácil de usar, e vale lembrar que assim que você entra na E-Tech Power, você também já ganha acesso à Tribo Power, que é o nosso grupo de interação de alunos da E-Tech Power. E aí